Fala rapaziada, tudo bem? Agora nós estamos preparando para tacar tinta na mesa, né? Então agora a gente vai preparar a tinta, vou dar algumas dicas ali, básicas ali da pintura. Pistola já está instalada lá no compressor, só botar tinta e tacar a tinta no ferro. Vou aproveitar que o dia está bonito, sol, então já quero começar a dar umas mãos de tinta e botar ela no sol para secar. Então, a princípio eu vou usar esse fundo de arcão, né? E tudo que é tinta sempre vai ter as descrições, né? Aqui embaixo seria a descrição de como aplicar ela na pistola, né? A diluição que vai precisar, né? Cinco quantidades delas iguais por uma e meia de água raiz, né? Então eu já estou aqui com a minha jarrinha de medição. Então eu vou, a princípio eu vou preparar 500ml, né? Vou preparar 500ml de tinta, então tem que botar 1ml e meio de água raiz. Aqui já tem uma outra jarrinha também, que seria um pouco menor, né? Então eu já vou deixar preparada aqui nessa outra jarrinha. 1ml e meio de água raiz. Vou deixar ali 1ml e meio. Para a pintura ficar top, rapaziada, é assim ó, tenta cravar bem certinho as medidas, tá? Quanto mais cravadas as medidas ficarem... Até não sei se vocês já viram alguns outros vídeos aí, o pessoal que trabalha realmente com pintura de alta performance, os caras trabalham até com balança de precisão. Na lata de tinta sempre é bom... Aqui eu fiz uma paletinha de MDF mesmo, sempre mexer bem o fundo, mexer bem o fundo da tinta, né? Para todos os componentes dela se misturarem já na própria lata, né? Senão daqui a pouco ela dilui... Dependendo do componente de peso, ele acaba descendo mais para o fundo da lata. Mistura bem, bem, bem. Deixa bem misturadinho. Mistura bem os cantos, tudo certinho. Então, aqui fechou. Agora, como eu falei para vocês, né? Vamos botar 500ml de tinta aqui na nossa jarra grande. Quer filmar mesmo? Tem que reparar bem aqui, já estão com 500ml, né? Passou um pouquinho a coisa. Agora eu vou botar nosso 1,5ml de água raja. Agora também vamos misturar bem, né? O segredo é sempre misturar bem, que daí é o que vai dissolver bem a tinta, para quando a gente aplica ali na pistola ali não ter... Então, agora a gente está misturando a tinta, né? Uma água raja. Daí sempre é bom ler bem a especificação. Cada tinta, às vezes, é diluída de uma coisa. Essa que nós estamos fazendo aqui ao fundo é diluída com água raja. E a outra tinta que nós vamos pintar, que vai ser o preto fosco, ela já é diluída com solvente. Depois eu vou mostrar ali o solvente. Não é qualquer solvente também para diluir a tinta. É um solvente um pouco mais puro ali, um pouco melhor. Então, aqui já está bem diluída a tinta. Essa parte já fechou. Aqui eu não fiz isso, mas sempre é bom, às vezes, na bancada que estás trabalhando, botar um jornalzinho velho embaixo e tal. Isso aí tu dá um charmezinho e tu acaba ficando bem mais fácil de limpar depois, né? Como eu estou com um pouco de pressa de terminar essa mesa, acabei não fazendo isso. A nossa mesa já está ali preparada para receber a tinta. Já passamos antes de desengraxar aqui na alatora, tudo certinho. Se der um close lá no pezinho, o pezinho a gente não fez aquela dica que eu falei para vocês. Já botei uns outros parafusos aleatórios ali só para não estragar a rosca. E já serve de apoio para ela ficar mais... Daí eu botei até um pouco maior o pezinho, o parafuso, né? Que dela já ficou bem alta do chão ali para mim poder pintar ela. Agora eu vou dar uma demonstraçãozinha mais ou menos, né? Como é que o cara regula a pistola. Aqui a pistola já passa. Está com um leque legal, mas aqui vai regular a pressão de ar que vai entrar dentro da pistola. Você vê, posso se eu fechar aqui, ó. Não, acho que eu me enganei. A pressão de ar da pistola é aqui embaixo, aqui, ó. Pode ter a ver que eu fechei a pressão de ar toda dela, ó. Nem tem ar mais da coisa. Agora já estou botando um pouco mais de ar, ó. Aí vai depender... Como nós vamos pintar aqui na rua, tudo, nós vamos botar pouca pressão para acabar não indo muita tinta para fora, né? E aqui seria a regular do leque. O tanto de leque que vai querer. E aqui seria a versão do... Uma dica bacana da pintura. Sempre quando tu for apertar o gatilho, tu já tem que estar em movimento da pistola. Nunca fica com ela parar e aperta o gatilho. Senão tu vai acabar jogando muita tinta e ela vai acabar escorrendo, entendeu? Então vamos embora pintar ali. Então vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.